Toma, toma, pega, pega Aí, rapaziada, nesse ano mais um vídeo no canal, mano Já vai deixando muito like, se inscreve, ativa o sininho pra fortalecer, mano Subi um lado e cai lá, Rogério, ó Ó, 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 subi um lado e cai lá, rapaziada Se liga Mano, nós chamamos um monte de moleque, mano E nós mesmo fez festival aqui, tá ligado? O Rogério, desafio você, Rogério A cortar pelo menos cinco, um peixinho só Pelo menos dois, vai, dois, doisinho, doisinho, doisinho Tá começando aqui, rapaziada Puxa aí atrás, aí Puxa aí atrás, aí Puxa aí atrás, aí Vai, festivope, tem dessa de espirar, não Olha os caras lá atrás na linha, ó Esquece, esquece Vai parar não que tu vai parar pela linha Vai de trica Vai rasgar, vai rasgar Ó, cara, rapaziada Ó a laça aqui atrás, rapaziada, ó Esquece, rapaziada, ó a laça aqui atrás Ó, meu Deus, mano Quem rasgou o bagulho, mano? Cadê, cadê? Quem rasgou? Quem rasgou, Rogério? Eu vou cortar aquele ali, Riquelme, ó Fica Fou o Bahia, né? Fou o Bahia que rasgou, Riquelme? Vai fora, mano Pô, o Bahia tá rasgando os peixão tudo, mano Olha lá, ó, Bahia Para de graça, Jão Para de graça, Jão Bahia não vai mais espinar com nós, não, rapaziada Olha o Pedrinho aí, pega Cadê o Rogério? Vai subir a raia agora, hein? Agora a bagaceira Rapaziada, agora sim, hein? Mano, você tá de raia Pra você cortar pelo menos uns dois, três por aí, né? Calma Tá de raia, vamos ver Vamos ver a bagaceira Sai um do lado do outro aí, pô Rogério, desce e cortar Desce e cortar, tchau Puxa mais, senão sua raiva vai muito longe, viado Puxa mais, senão sua raiva vai muito longe Hello Já vai, 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 Rogério Desce no amarelinho, desce no amarelinho, Rogério Ah, deixa eles lá, deixa eles lá Desce no amarelinho, a gente tá moscando, ó Vai, vai, Rogério Mano, sem ficar com um palhaçadinho Ah, não, Rogério Eco Olha o Mike vai rasgar a raia Olha o Mike vai rasgar a raia Sei lá o que aconteceu Olha lá, pegou, já vai buscar a raia lá O martelo pegou, o martelo pegou, rapaziada Mais um, mais um relo aqui, rapaziada Mais um relo aqui, ó Taprila Taprila, rapaziada Desceu? Hello Olha o Mike pegando, olha o Mike pegando, rapaziada Eco Rapaziada, mano, já vai deixando muito like, se inscreve Ative o sininho pra fortalecer Se você tá gostando desse vídeo, mano Mano, ative o sininho aí, mano Que nós mesmo fizemos festival, tá ligado, mano E aí, tá gostando do festival que nós fez, João? Paga e tal Olha o que é foda Traz aí, martelo, pra nós continuar o vídeo aqui, viado Traz aí, pô, é sério, pô Já, já empinou Olha, pega outro peixinho aí, martelo É o peito, carai Aí, pega um peixinho aí, pô, pode pegar Olha o peixinho Olha o azuzinho, 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 mandará, rapaziada Pega o peixão lá, martelo Pega o peixão lá Pode pegar aí, martelo O peixão aí, martelo Então vai, vai Pulaça aí logo, então Os moleque vai pegar a raiva e vai rasgar, viado E aí, se rasgar minha raiva eu vou dar mu, hein Carrega, carrega aí, vou cortar isso, menores Vou cortar, vou cortar A Ana vai cortar gravando, rapaziada Vou cortar gravando Tá errando tudo a gravação Ó, os moleque rasgando a raiva, os moleque Ó, vai rasgar Tô morrendo com a raiva do martelo Tô morrendo com a raiva do martelo Ó, o Bahia, o Bahia pegou Traz aí, Bahia Ó, mandado lá, rapaziada Ó, mandado lá, rapaziada Ó, mandado, mandado Ó, mandado, família Ó, o Bahia Bahia de morrer, valeu, Bahia Você é zica, Bahia Só pra você exercitar Gera, o Rogério pegou, rapaziada Martelo, tô morrendo Vamos, 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 Rogério Quero ver se cortar, João Quero ver se cortar Pega no meu Vi nada, hein Rola a sua linha, Rogério É louco, mano Bagueiro que dá bagaceiro Ó lá, ó lá, mais um lá, rapaziada É louco Esquece, esquece Nossa, o Bahia tá da hora demais Que efetivo vale tudo Aqui não tem regra, não Aqui não tem regra, não Agora só vai subir pipão Que o será passado Eita, eita Calma, aqui, calma Aqui, calma Bagaceou tudo, rapaziada O que que aconteceu? Eu achei que a gente tinha tomado, viado Mano, se tem raio, você tem que arrastar na mão a batata Aquele ali tá cortando geral, hein Aquele ali tá cortando geral, hein Diogo, já era sua É sua, é sua Puxa mais, a raiva é muito pra longe, viado Arrasta aqui, ó Arrasta aqui, ó Na mão aqui, Rogério Na mão, mano Se for muito pra lá, vai embora Não vai ter como arrastar mais, não Aqui, ele tá aqui, ó Arrasta aqui, ó Você tá moscando, Rogério Na moral Agora, agora Levanta o dele, levanta o dele Aí, joga no estirante Só joga, só joga Aí, Rogério Aí, Rogério Aí, Jão, vai Aí, mostra muito, rapaziada Olha lá, minha raia lá Ô, vai rasgar, vai rasgar Pegaram já, rapaziada Não rasgou, graças a Deus, mano Vai buscar, Rogério Já vai buscar Enrola a linha primeiro Traz aí, traz aí Traz aí Corta não, corta não Você é louco, mano Vai perder a raia, Jão Os cara foi atrás, Jão Vamos lá buscar a raia, Jão Os cara perdeu, Jão O cara é foda, mano O cara é foda, rapaziada O cara é foda, mano Olha o outro com a raia lá Vamos lá pegar a raia lá, rapaziada Cadê a raia? Tá lá na mão dele Vai lá, Jão Senão ele vai pinar de novo, Jão Tem que ser mais rápido, pô Olha a linha Que linha, Jão Valeu, Jão, valeu É nóis O cara é foda, mano Moleque pegou ali, mano Aí já devolveu pra nóis Vamos mandar daqui, rapaziada Vamos mandar daqui, rapaziada Ô, baia, correu, rapaziada Ô, baia, correu, rapaziada Ô, baia, correu, rapaziada Não vai correr, rapaziada Não vai correr, rapaziada O baia vai cair na água Ô, baia, tá nervoso Bahia, você acalma Bahia, Bahia Bahia, devolve lá Bahia, para laçar Bahia Pega outro peixinho lá Você não pode ser assim não, Bahia, tem que ser mais calma Bahia, devolve lá Enrola isso, Rogério, mano Enrola isso, mano Você está só quebrando a linha, viada A linha vai acabar, mano Você está moscando, João Vai lá para cima, João O couro vai comer, rapaziada, aqui agora Olha lá assim, olha lá, rapaziada Olha lá assim, olha lá, rapaziada Não, aqui não, daqui não Vamos para lá para cima O Rogério vai arrastando todo mundo, rapaziada Olha o bagacinho aqui, rapaziada Está aqui, João, puxa mais, Rogério Tira do alto, tira do alto, tira do alto Tira do alto Vai abrir, Rogério Vai abrir, Rogério Moleque não escuta não, mano Aparou, 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 aparou Aparou, aparou, aparou Aparou, aparou Aparou, aparou, aparou Dá para a sua casa, tá ligado Dá essa raia para o Rogério, rapaziada Com um presente aí que você cortou geral Que você é brabo, você tá ligado Cortou quanto? Uns 30? É isso, mano Tamo junto Pegue no Insta lá Forte abraço para você Falou